Olá pra você que tá me assistindo, hoje eu trouxe um preset da Erika Vasconcelos. Eu conheci ela na plataforma vizinha e lá ela faz bastante vídeos. Mas eu percebi que o Instagram dela tem uma característica, né, que é preto e puxado pro branco. Então hoje eu trouxe um preset inspirado na Erika Vasconcelos. Então se vocês gostam aí de preto, vocês vão amar esse preset. E se inscreve no canal pra não perder nenhuma edição, nenhuma novidade. Porque eu estou trazendo edições incríveis aqui pra vocês esse ano, gente. Se 2020 vocês acham que eu já me dediquei, em 2021 eu vou trazer muitas edições legais. Então se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Aqui embaixo tem o link do meu drive, que vai ter o preset da Erika, da Virginia, do Carlinhos Maia. E muitos outros, né, influência que vocês gostam. E também terá outros presets. E se você quiser adquirir o meu drive, o link está aqui na descrição. Tem também o meu curso de como crescer organicamente aqui no YouTube. Tá muito bem feito, eu fiz com muito carinho. Focado em pessoas que só tem um celular, mas dá pra fazer pelo PC. Tem, tipo, tutoriais pelo PC. Mas ele é focado pra quem só tem um celular. Porque eu sei como que é no começo, não é fácil. E o link também está aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, esse aqui é o preset, né, inspirado nas fotos da Erika Vasconcelos. Esse aqui é o antes. Eu peguei algumas fotos dela que eu encontrei no Pinterest. E eu consegui achar algumas que tem alguma cor. Porque como ela já tem esse estilo, foi um pouco mais difícil eu achar. Mas, olha, tem essas... Repara aqui na blusa, tá vendo? Que é meio rocheado no cabelo dela. E olha o depois. Tá vendo? Então, isso aqui foi o máximo que eu consegui mostrar pra vocês do antes e depois. Mas vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse preset. Vamos começar aqui, ó, pelo símbolo do sol. Clicando nele. A exposição eu aumentei e deixei em 1,3. Eu deixei bem claro a foto. Justamente porque, na maioria das vezes, a gente tira foto escura, né? O celular, enfim. Então, esse preset, ele vai dar uma clareada e estourada na sua foto. Se você tirar foto clara, aí você dá uma diminuída aqui na exposição. Mas, na via das dúvidas, eu prefiro deixar pra mais. Porque a maioria das pessoas tiram foto escura. O contraste, eu não mexi no contraste. O realces, eu aumentei pra 20. As sombras, eu aumentei pra 9. Os brancos, eu aumentei para 13. E os pretos, eu diminui pra menos 93. Pra deixar o preto bem preto, pra dar essa realçada. Depois disso, a gente vem aqui nas curvas. E eu não mexi nenhuma das curvas. Mas, eu gosto de mostrar pra vocês. E aí, depois, a gente vai nesse segundo símbolo, abaixo do sol. Na temperatura. Eu não mexi na temperatura. Não deixei nem quente, nem frio. A matiza, eu aumentei pra 8. A vibração, eu diminui pra menos 8. E a saturação, eu não mexi. Aqui tem esses três pontos aqui em cima. Eu não mexi em nenhum deles. Nem nas sombras, nem nos tons médios. E nem no realces. Depois disso, a gente vai aqui nesse círculo, com várias cores. E eu vou falando o que eu mexi em cada uma dessas cores. A matiza, eu não mexi. A saturação do vermelho, eu deixei em menos 98. E também não mexi na luminância. Aqui no laranja, eu também não modifiquei. No amarelo, eu também não mexi. Aqui na parte do verde, a matiza, eu deixei em menos 74. A saturação, eu tirei totalmente, deixei em menos 100. E a luminância, eu diminui pra menos 17. Aqui na parte do azul claro... Pera aí, gente, que o meu celular decidiu atualizar aqui. Vamos voltar. Pronto. Aqui na parte do azul claro, a matiza, eu deixei em zero. A saturação, eu diminui pra menos 100. E não mexi na luminância. No azul escuro, eu também diminui a saturação pra menos 100. Pra anular a cor, sabe? Da foto. O roxo, eu diminui pra menos 98. E o rosa, eu diminui pra menos 100 a saturação. Aqui, tanto do roxo quanto do rosa, tá, gente? Cliquei aqui no concluir. Vi aqui no símbolo do quadrado, como vocês podem ver. E aqui, eu não mexi na textura da foto. A claridade, eu aumentei pra 24. O desembaçar, eu aumentei pra 13. E eu não mexi na vinheta. Depois disso, a gente vai aqui nesse símbolo do triângulo. E aqui no tornando nítido, eu deixei o tornando nítido em 45. O detalhe, eu aumentei pra 36. Aqui na redução de ruído, eu aumentei pra 13. Na parte de detalhe, eu aumentei pra 50. Na parte de redução de ruído das cores, eu deixei em 11. E aqui no detalhe, abaixo da redução de ruído das cores, eu deixei em 50. Esse aqui é o antes. Esse aqui é o depois. Aqui eu cliquei nesses três pontos. Fui em criar pré-definição. E aqui você coloca o nome que você quiser. Depois que você salvou, né? Colocou o nome, salvou. Pra você ter acesso, você precisa vir aqui nesses dois círculos. Deixar em pré-definição do usuário. E aqui tudo que você vê, vai ser o seu preset, sabe? Assim, que você já tem salvo, tá, gente? E aqui, como vocês podem ver, tem vários presets mesmo. E todos esses presets e muito mais, tem no meu drive, que o link tá aqui na descrição. E esse aqui foi o resultado final, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante do estilo da Erika Vasconcelos. Eu realmente gosto dessa vibe puxado pro preto e branco. Dá pra fazer um feed bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma edição. E até o próximo vídeo.